Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 341 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar sobre o peso pesado mundial quem será o melhor peso pesado do mundo em 2023 temos muitas lutas interessantes chegando aí nos próximos meses algumas definições e para debater o filé mignon do MMA como muita gente acha que é o peso pesado temos o time caseiro desfalcado porque meu querido Carrano porque André está de férias né e estamos em agosto quarta vez que ele tira férias no mês e reclama de que trabalha muito né como é que fecha essa conta Carrano boa tarde fala Renato amigos do sexto round pois é assim contra fatos não há argumentos mais uma semana em que estamos desfalcados o André diz que sempre tira suas férias aí em blocos de cinco dias né mas se eu não for enganado 12 blocos de cinco dias tá 60 né e tá completando oito dias esses cinco também né Carrano então assim são blocos de cinco é o você lembra daquela época você não lembra mais que agora o Flamengo tá bem né mas naquela época que o Flamengo tinha um mês de 90 dias sim lembra é o André é o cinco dias eles são 15 ele tira 12 vezes por ano é aquela velha máxima né mas a gente tá trabalhando muito Renato para chegar lá daqui a um tempo sentimos inveja sim porque a última vez que eu tirei férias foi em 2011 né foi antes do fundar o sexto round depois nunca mais e você Carrano tá precisando de férias depois dessa venda aliás todos os produtos foram despachados hein Carrano parabéns agora é só esperar chegar em casa né exatamente agora é só esperar chegar em casa eu tô precisando de férias finalmente tá tudo agora é só esperar o pessoal chegar a gente fica muito feliz né de receber aí muito recebi muita pessoal falando sobre os produtos elogiando bastante muita gente marcando a gente no Instagram também mas é muito legal esse esse momento de entrega né Carrano se você acha muito legal vamos abrir o carrinho fazer mais uma venda mês que vem melhor não né vamos vamos continuar desse jeito um pouquinho vamos fazer só a resenha podcast legal legal e eu gostaria Carrano aproveitando essa abertura longa porque não temos muito tema né então hoje vamos encher muita linguiça eu gostaria de desejar uma morte lenta as 70 mil pessoas que me marcaram em postes do Rasbula encontrando o Shaquille O'Neal esse fim de semana então todas essas pessoas que tem uma morte muito lenta eu não aguento mais esse anão que claro agrediu o nosso doce Shaquille O'Neal na Carrano Renato eu vou eu vou até segurar um pouco a minha língua porque como não tivemos evento de MMA né esse final de semana foi um fim de semana bem parado aí tivemos uma outra luta mas não é nada no grande circuito né de MMA o ano foi na sexta-feira e a gente não teve nada digno de abraço da cobrinha por lá teve a questão da pesagem a gente vai falar sobre isso mas assim meu abraço da cobrinha será para o seu fake do Renato que é o Rasbula e eu vou falar sobre isso mais no final do programa I'm not saying I will fight you I will kill you John do you think I'm just gonna sit there and let you kill me John? Carrano por que vamos falar de peso pesado? Porque além do nosso Marcos Buchecha que de repente vira aí o novo Verdun o novo Minotauro no futuro né um super campeão de Jiu Jitsu quatro lutas não foi tocado tomou dois jabs resolveu tudo nos dois primeiros minutos e já vai disputar o cinturão no One Championship contra o vencedor né da unificação do título no final de setembro deve disputar finalzinho de 2022 ou início de 2023 tem ele tirando onda e tem no próximo sábado na França Cyril Gane versus Taito Uvasa o número um do ranking do UFC contra o número três se o Taito Uvasa vence o Gane Tyrell Shot provavelmente se o Gane vence o Taito Uvasa pela forma como foi a luta com o Enganou talvez tá muito provável que tem o Tyrell Shot também só vai depender do que vai acontecer com o John Jones que deve voltar agora em dezembro contra o Stipe Otic ou o Francis enganou né Carrano a divisão vai aquecendo vai sendo renovada vai sendo renovada e ficou numa posição é engraçado isso né porque o peso pesado ele já é uma categoria complicada por natureza todas aquelas limitações que a gente sempre diz né é uma faixa de peso é que nem o caso dos 57 quilos se você tem poucas pessoas que tem acima de 120 130 140 quilos que são atléticas e que podem competir nessa faixa de peso né uma a o grande o grosso da população tá nesse meio do caminho e o que acontece muito são pessoas que poderiam ser mais leves e por não cortar o peso acabam sendo mais pesadas por opção acabam ficando acaba é uma das poucas categorias que você tem essa possibilidade né voluntariamente você falar eu não vou cortar peso vou lutar aqui e ainda assim ser competitivo e tem toda aquela dificuldade que a gente sempre diz né os Estados Unidos é o país que mais fornece atletas para o UFC por razão óbvia lá que a empresa tá e se você é uma pessoa muito alta e muito atlética nos Estados Unidos você tem opções bem mais lucrativas para você poder fazer né muita gente que vem do wrestling universitário acaba na WWE na IW né que são essas empresas que organizam show de wrestling ou telecatch você tem um jogador de futebol americano né apesar da carreira ser curta um contrato grande de um jogador de linha às vezes com um contrato de 4 anos 5 anos que às vezes a carreira inteira do cara ele ganha mais dinheiro que ele ganharia 10 vezes lutando MMA durante 20 anos então assim tudo isso é faltam bons incentivos a categoria tem essa dificuldade natural para para se manter ali porém é na hora que parecia que o negócio ia pô vai não tá com a cara de esquerda um girozinho vem o efeito de John Jones né que começa a dar uma parece que emperrou entrou uma alguma coisa ali na roda emperrou um pouquinho e a situação do Jones pode ser ainda mais agravada no sentido por conta da possibilidade dele enfrentar o engano né como você mencionou eu não descartaria a luta contra o Tyson Fury esfriou muito dentro desse cenário sem o Tyson Fury a possibilidade do engano renovar sobe assim pô exponencialmente né é com certeza e o assim o francês engano vai renovar a verdade é essa porque o Tyson Fury inclusive tá com outra luta em vista né não sei se foi marcada mas é uma luta próxima de tá bem próxima e depois tem o Zeke né o Tyson Fury tá com as mãos cheias pro engano seria uma aventura ele ia perder e não teria continuidade e aí você vai pensar tá eu vou lutar com o Tyson Fury eu vou realizar meu sonho eu vou tomar um sacode e aí depois eu vou fazer o que vou voltar pro UFC o UFC vai querer depois de ser nocauteado brutalmente é enfim ele vai renovar com o UFC o negócio dele é no MMA não sei se ficou pra quem acha ai não o engano bate muito pesado dá pra vencer o Tyson Fury pessoal o engano foi completamente dominado em pé pelo Cyril Gane tá e o Cyril Gane não é o atual porra invicto campeão mundial peso pesado de boxe né é são níveis são camadas o engano vai ficar no MMA e a questão é essa né se ele já se recuperou da lesão no joelho ele ainda não treina 100% mas ele já poderia lutar em dezembro ou janeiro e a questão é se vão passar o Steve Miotic pra trás e fazer logo o John Jones enganou o John Jones tá pronto já desde o meio do ano dizendo que quer lutar quer lutar quer lutar e é agora tá a bola tá na na do lado do UFC que ainda não não fecharam essa luta pro John Jones se eu fosse o John Jones eu preferia né pô demorou tanto é um processo longo a gente não tem certeza se converte bem pra outra divisão eu preferia estrear contra o Steve Miotic mas vamos ver né o que que a grana a grana aponta e pode rolar do Steve Miotic ser bypassado e acabar com o Sergei Pavlovich da vida né e porra pro Miotic já é mas o Miotic sempre foi esse cara né que luta muito pouco e acaba sempre pegando os rabos de foguete né sempre cai na mão dele porque seja por vontade nesse caso agora eu nem acho que é culpa dele velho é nesse momento específico eu acredito segundo o John Jones é o John Jones tava pronto em julho e o Miotic pediu novembro é só se for nessa mas assim ele já tava depois que ele perdeu o cinturão a última vez né por enganou é ele próprio já deu algumas entrevistas falando que queria ter voltado a lutar antes e aí o UFC parece que ficou reservando ele pro John Jones aí quando falou vamos ele falou pô agora não dá então assim é ele tem provavelmente a sua parcela também de responsabilidade aí mas eu não diria que integralmente mas em outros momentos ele foi um cara que também nunca fez muita questão de lutar miúda né as lutas dele contra o Daniel Cormier foram bastante espaçadas pra gente considerar que foi uma trilogia aí direto então foi um negócio bem espaçadão assim mesmo é agora vão vão ser aí mais vai quase dois vai chegar a dois anos quase isso né se ele lutar no fim do ano vai vai chegar vai dar um belo de um tempo aí é sem sem pisar no octógono e para um cara que já tá com a idade que ele tá eu concordo acho que só que eu não sei cara se oferecerem o John Jones a disputa de cinturão direto conhecendo a mentalidade dele eu acho muito provável que ele e a sua equipe digam assim ah irmão bora eu vou ganhar e mesmo que dê ruim sabe assim eles eu acredito que eles vão vão tentar essa disputa de cinturão direto ele é para mim é o grande fator de desequilíbrio ainda que resta é a única peça que tá meio a carta coringa é dúvida né carlano a gente a gente não sabe né luta logo contra qualquer um luta contra o Marcian Tibura né é até por conta disso cara porque eu sei coitado Marcian Tibura é porque ele é porque o o John Jones ele tem muito disso cara olha a situação já tem anos que ele vem falando disso fosse uma pessoa eu não vou falar normal porque normalidade é um conceito né meio subjetivo mas assim fosse uma pessoa na média pensaria exatamente assim cara deixa eu fazer uma luta aqui só para acabar com essa pataquada de que eu não luto peso pesado que não dá que não sei o que e vou lá mas o Jones ele parece que ele por vários motivos não só esse né que a gente já conhece a vida dele um pouquinho é ele opera numa frequência completamente diferente até porque carlano o dia que a luta for anunciada começa o countdown o relógio né para a cagada né é porque a luta vai ser em Las Vegas vai ter tour de imprensa vai ele vai sabe que sempre pode dar a cagada né ele vai assinar o contrato com a mão e a outra já vai estar no telefone ligando já para o cara que arruma as primas já com a outra mão aqui pô é doideira é agora é já não é o nosso primeiro rodeio quando se fala de John Jones né já vimos o doping já vimos prisão já vimos já vimos tudo né então até ele chega assinar a luta não comemora ainda né então a gente já viu tudo menos ele lutar de peso pesado a única coisa que a gente não viu foi isso até agora é pois é e aí é o enganou vai passando a frente do Sipo Miotic na é engraçado né o campeão enganou e a gente tá vendo que a o mais importante é quem vai lutar com o John Jones mas é isso vai e disso aí vai sair um campeão e assim se o enganou se se for John Jones Sipo Miotic o enganou vai esperar o vencedor dessa luta é claro até porque é onde ele vai fazer mais dinheiro e aí o vencedor de Sirio Gani Taito Vaza talvez morfe ou vai ter que esperar né pegar o Curtis Blades alguém assim para não ficar ali seis sete oito meses parado agora em Sirio Gani Taito Vaza me parece muito óbvio o favoritismo do Gani até porque vai estar lutando em casa e o nível de capacidade atlética entre os dois e técnica também né a movimentação do Gani e tal o cara troca nas duas bases chuta agora o Taito Vaza é aquele negócio né é pegou uma matou o que que você acha o Taito Vaza tem só o puncher chance mesmo a chance de pegar um golpe matar ou ele é um pouco mais do que isso não me parece ser um caso clássico desse assim ele tem a chance de não necessariamente ele precisa derrubar né nesse golpe ele pode conectar um golpe muito pesado que mesmo que não nocautei é imediatamente mas que mude o curso da luta porque a gente sabe que isso também pode acontecer né principalmente no peso pesado às vezes você pega uma mão bem colocada ali que o cara fica meio que no piloto automático pelos próximos cinco dez minutos isso é suficiente para poder virar ou mudar a cara de uma luta se bem que esse é um combate de cinco assaltos também o Gani eu acredito tem muito favoritismo o estilo dele casa mal né para o Taito Vaza o Taito Vaza precisaria tentar achar um jeito de encurtar de chegar ali e o Gani é com maestria ele mantém os adversários da média para a longa distância onde ele joga muito mais confortável tem essa questão de lutar em casa isso depende muito né de lutador para lutador tem gente que lida bem com essa pressão de lutar em casa tem gente que lida um pouco pior no caso do Gani acho que pode acabar sendo um combustível a mais o público francês é curiosamente assim para quem é um lugar onde era proibido né o esporte mas o público francês é bastante apaixonado com luta quem é é ligado mesmo e eu acredito vai ser um clima interessante é sempre muito legal quando você tem uma estreia num país que nunca teve um evento você tem a o pessoal se empolga muito é vai ser uma coisa que dificilmente acontece nos Estados Unidos que é a arena deve estar cheia desde a primeira luta pessoal vai estar torcendo muito para os atletas da casa então tem essa aquele clima meio fcr1 né que quem viveu seja pela televisão ou na arena é na barra no Rio de Janeiro lembra muito bem como é que é a volta do evento ao país depois de muito tempo no caso do Brasil lá na França estreia do UFC é no país que até pouco tempo atrás era proibido acho que o ganho vai levar uma vantagem assim é ele vencendo ele corre o risco acho que ele vai acabar mofando cara porque não faria uma seria isso uns sete meses oito meses parado aguardando o que vai acontecer não acho que teria que fazer outra rodada o tuivasa talvez não talvez ele vença e possa pegar uma outra luta porque tem um encaixe outro que dê para ele mas é complicado o tuivasa é difícil torcer contra ele ele é carismático ele seria um cara que seria legal sabe ele é carismático ele tem essa coisa toda seria um um sopro de 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 ar fresco sabe assim na categoria mas a tarefa dele é árdua viu é pô logo contra o ganho aquela mão entrar é difícil né o a mão do enganou não entrou o enganou eu acho melhor de traga do que o tuivasa é mas ele se movimenta muito bem da fora de posição ele é paciente ele é temperado não é o cara que a mão pega né e a única derrota dele no mma foi naquela cagada dele porra ele tentar ir para a perna do frances enganou e acabar raspado com o frances enganou só vencendo o round anterior porque botou para baixo agora eu acho que o que pode acontecer também carrando é se fazem logo enganou e john jones e o siril gane vence para não mofar podia fazer gane e miotichi sim essa é uma outra possibilidade é o miotichi ele porque é essa a questão se bem que o miotichi tem o wrestling claro né sim a questão acho que aí também é essa né cara o provavelmente assim por conta dessa situação toda do john jones foi criada vai ter que desagradar alguém alguém vai ter que colocar a viola no saco aí todo mundo é brigado com dana white né sim sim e aí a corda arrebentar pular do miotichi acaba sendo mais fácil porque é um cara que já foi campeão mas é já luta menos já normalmente já é mais velho já tá mais perto do fim da carreira então tem essa possibilidade realmente eu não descartaria isso é eu tô achando que o miotichi vai entrar pelo cano tá gente não tem não tem bombeiro né irmão tem experiência é exatamente é o mario né do it's a me mario pois é mas olha só carrando deixa eu pensando alto aqui né o cut blade também é outro que vai entrar pelo cano né vai ser o último da lista não tem vai pegar o pavlovich o cut blade provável é ele tem tem um ele deu o azar aí né na última luta dele que é aquela vitória com sabor de de nada né não é nem de derrota é uma vitória com sabor de absolutamente nada ele perdeu muitos pontos até que pô quero lutar logo fazer mas vai acabar sobrando sim o pavlovich da vida e assim que bom que seja o pavlovich porque se não for você sabe quem é né mas sim tibura então acho que ele não vai querer não é pois é e e o nosso menino bochecha em ô carrando ah o nível de competição não é exatamente o nível de competição desse top 15 do ufc mas é aquele negócio né o hansat que uma ev também não tava pegando competição de top mas não não tava sendo tocado e aí pô pegou durinho foi tocado guerra papapá mas conseguiu né é a margem que ele tinha pra competição que ele tinha era tão grande que sustentou contra caras de alto nível o buchecha tem um ano de mma né o que é muito 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 pouco o hansat que mais também não tinha muito né você pega as lutas dele as amadoras era só wrestling não tinha muito muita trocação ali mas você vê que o buchecha é vai pegar o assim ele vai lutar pelo cinturão contra caras mais experientes do que ele né o arjambula que teve no ufc e não foi bem no ufc o indiano é teve o maliquim também que é o russo que aí já é um cara que mais perigoso que é mais jovem e tal mas também assim o arjambula não é se for o arjambula que mantiver o cinturão linear não é exatamente um devorador de mundos né ainda que o buchecha esteja muito cedo na trajetória dele pô o arjambula é que o arjambula é wrestler também né mas sei lá ele puxa pro leg lock ali um abraço ou não é não cara eu acho que assim obviamente a experiência ela faz diferença nessas horas e a gente eventualmente mais atlético mais rápido a gente vai acabar vendo o buchecha passar um perrenguinho outro por conta dessa falta de experiência não duvido porém eu não daria ele como tremendo azarão contra nenhum dos dois não viu cara quem quer que seja que saia vencedor aí dessa unificação eu tenho ficado muito impressionado isso que você falou é muito importante cara a gente muitas vezes tende a desmerecer às vezes o feito de um atleta ou de uma equipe isso vale para qualquer tipo de modalidade né individual coletiva quando o nível de enfrentamento ele não é tão alto claro isso é muito importante para a gente tirar uma média fazer mas cara é pensa no jogo de futebol tu pega um time muito bom nível mundial disputa champions league bota para jogar contra o time da série d se o negócio você ganhar de 10 a 0 você ganha de 10 a 0 você fez o que se esperava de você pior seria se você tivesse ganhado apertado tivesse né com gol roubado alguma coisa assim e não é isso que está acontecendo o buchecha ele está enfrentando gente que claramente está abaixo dele mas a culpa não é dele ele está sendo colocado na frente desses caras e está passando com o trator é eu fiquei muito impressionado com a com essa última luta principalmente eu achei que fosse ser um pouquinho mais complicado para o lado dele talvez aqui a gente possa ver uma luta mais longa mas arrastado alguém que possa tentar cansar ele um pouco mais levar né para ver como é que ele sai no terceiro round não tomou conhecimento cara ele por baixo vai de novo né ground and pound peso pesado nunca é recomendável mas ele tem chance de raspar de pegar por baixo também e é um cara que tá o double leg dele a queda dele é muito muito boa assim o timing excelente ele parece confortável em pé a ponto de não ficar fora de posição as transições estão excelentes eu vou profetizar aqui encarrando vou profetizar tivemos vitor miranda aqui no podcast seis rounds dizendo que que o alex potenha ser campeão do ufc lembra quando ele assinou o vitor miranda disse aqui eu vou ser um pouco mais conservador mas eu vou dizer o seguinte eu acho que o buchecha vai ser campeão do ano não sei se no primeira tentativa na segunda tentativa e não é informação eu não tenho essa informação mas eu acho que já houve um acordo prévio de tipo pessoal eu não tô aqui para ficar no ano para sempre é o empresário dele o ali abdelacis que é um cara com muita ali abdelacis inclusive é bem amigo do do presidente do ano né o chatre tanto que os dois treinavam na academia do renso em nova york então assim ali abdelacis falar o chatre olha só eu vou trazer o rapaz aqui para ele começar a carreira dele ele vai ficar dois anos sei quantos anos aqui mas num certo momento você facilita a vida da que o sonho dele é ir para o ufc ser campeão lá eu acho que assim deve haver um acordo desse tipo e aí no caso por exemplo o buchecha se ele não pegar o buchecha quer lutar logo né se ele não pegar o vencedor da unificação ele pode pegar o brandon vera que é ex campeão ex ufc famoso aí tem que ver como é que está o contrato se tem cláusula de campeão ou não mas eu acho que o buchecha estará no ufc em 2023 nem que seja para entrar num dana white contender series da vida e aí você vê né o estrago que o malhadinho que não é peso pesado malhadinho é meio pesado faz contra o pessoal de meio de tabela começou se jogou nas pernas double leg acabou o cara não levanta mais então pô o buchecha contra o pessoal desranqueado no ufc eu acho que vai passear seria ah mas tem pouco tempo mas por exemplo você pega o campeão olímpico peso pesado gable sievenson cara o gable sievenson ele pode nunca ter dado um jab na vida um direto na vida se ele pegar o caminhoneiro vigésimo sétimo do ranking do ufc que não tem como defender nunca uma queda dele e não tem nunca como levantar acabou a luta entendeu é o buchecha contra o pessoal de meio de tabela do ufc desranqueado ele vai passear porque é mais ou menos o nível do pessoal que ele está pegando ele acabou de finalizar em dois minutos um campeão europeu de wrestling tá então a minha profetizada é que o buchecha estará no ufc em 2023 talvez já top 15 tipo assim com uma duas vitórias já a ponto de chegar no top 15 da categoria é se entrar no donna white contender series é uma boa se entrar direto não precisa né de contender series ele pode pode ir direto né eu acho que já foi até uma assinatura casais isso é chute meu do com um ano para ele ir para o ufc então acho que o buchecha estará no ranking não vai ser campeão em 2023 nem vai chegar no top 5 não dá tempo nem acho que é muito cedo para ele pegar caras até vamos lá né até o o blagó ivanov é um cara chato romanov é chato entendeu não acho que o buchecha seria ele pegar esses caras agora mas eu acho que ele vai chegar no ranking 2023 e aí 2024 2025 talvez ele já vai estar melhor na talvez não vai estar melhor na trocação no wrestling mais confortável aí é o que é o que deus dará né mas o buchecha o carrano se a gente olha aí que o último brasileiro ranqueado era o augusto sacai o malhadinho tá vai tentar agora mas pô malhadinho não é peso pesado né ele é um cara de 100 quilos é eu acho que o buchecha é a grande esperança que o brasil tem de voltar a sonhar com esse cinturão no médio longo prazo talvez o buchecha virar um novo minotauro novo verdum vai depender de casamento mais para frente tal mas é dá para sonhar com o que ele está fazendo né caramba ah com certeza eu ia falar alguns pontos aqui ó o primeiro é você tinha citado na resenha você repetiu aqui eu concordo plenamente a escolha do alia delacis como empresário ela parece ter sido certeira por conta disso o ano é um histórico de dificultar muito a saída dos atletas é um evento que apesar de não ele não ocupa muito não gosta de ocupar muito o papel de feeder né que é aquela organização que alimenta o fc tipo ela saiu bem acha e de um fc deve dar o demetrio jones não é qualquer saída de lá é um parto eu falo isso assim muita gente já lutou muita gente que ainda luta no ano e não é muito fácil se não é a maioria dos eventos se você recebe a proposta do fc mesmo que sejam eventos que tenham contratos mais rígidos assim como é o caso do ano é às vezes você negocia você conversa o pessoal costuma ser compreensivo nesse ponto no ano não é muito assim mas tendo essa janela com alia delacis que é próximo do chatre é que já pode ter conversado tem uma participação leva muita gente para para evolve né que a academia deles lá em singapura então assim é uma conversa para se ter antes de assinar né ó isso já é algo que já aconteceu eu acho que foi importante sim é citar isso que acho que que pode facilitar porque se não fosse ele poderia ficar assim preso contratualmente tal e aí poderia complicar um pouco a vida concorda eu acho que se ano que vem se ele não tiver pode ser uma questão de timing também não sei quantas lutas ele tem no contrato às vezes o acordo é ah vou acabar de cumprir esse contrato aqui quando eu tiver como campeão depois eu saio alguma coisa se for um contrato de cinco lutas inspira na próxima sim se ele pegar o brandon vera ele nem disputou o cinturão é e aí eu diria que no ano que vem se ele não tiver lá ele já está com tudo encaminhado tipo assim está tudo pronto para no início de 2024 ele ele está lutando eu também vejo e cara é o que ele vai precisar literalmente se o que ele precisa fazer é afinar o jogo para lutar contra strikers de alto nível e com muito mais pegada do que ele está acostumado basicamente é isso obviamente ele não precisa treinar assim ele não precisa treinar ele não precisa afiar o chão dele não vai fazer nada desse tipo e te digo mais se você olhar o nível de competição de enfrentamento que ele teria no UFC se você pegar o próprio ranking tá eu tô pegando os caras estão lá no copo olha para o ranking Jairzinho Rosenstruck e bochecha ah não dá para trocar não dá para trocar mas pô se ele bota para baixo um abraço para baixo acabou um abraço exatamente cara ó mesmo os wrestlers que tem nessa categoria Derek Lewis sim é outro se você citou mesmo os wrestlers ó o Kurt Blades e o Chip Miocic são wrestlers o Kurt Blades é um cara que tem gostado bastante de trocar e tá partindo muito para o e eu duvido muito também que fosse querer se embolar demais com o cara com jiu-jitsu desse nível e o Miocic além de ser um wrestler ele é um boxer né majoritariamente ele ficou mais famoso até pelo histórico dele do boxe amador do que necessariamente pelo wrestling é você tem o Tom Espinel que tem um ótimo jiu-jitsu mas obviamente não faz cócega na unha do dedão do pé direito então assim casamento hein ó é cara não acho um crise da caos que é striker pô massa em tibura pô tem tem casamento cara sim eu não acho eu não acho e aí o que ele vai precisar claro é isso é cuidar muito bem ele já tem feito isso o wrestling ofensivo dele parece que melhorou bastante já mesmo com apenas em um ano e pouco de treino obviamente isso é algo que ele já treinava até por conta do não guia e tal né essa entrada de queda essas coisas assim é a questão do wrestling defensivo lidar contra esses é wrestling carrapato né que vai eventualmente vai acontecer o pessoal vai tentar anular ele dessa forma usando a grade tudo mais e lidar contra power punchers e strikers né o pessoal que bate pesado e o pessoal que tem uma trocação fluida é isso é que vai fazer o tempero o molho que falta nesse molho aí do do bochecha basicamente é isso cara tirando isso ele tem um conjunto de habilidades que não se encontra na categoria não tem ninguém que tem esse esse conjunto de habilidades esse histórico também que ele tem nem nada eu acho que chegaria muito bem sim eu fico não acho exagerado ficar empolgado essa altura não sabe e lembrando que pô minotauro e verdum eles consertaram avião voando né o verdum e o minotauro foi treinar com o rafael né pois é isso já foi bem quase no final da carreira o verdum e o minotauro eles durante muito tempo eram lutadores de jiu-jitsu lutando MMA e a trocação do minotauro veio com o pessoal da bahia né com dória e tal e aí ele chegou a ponto de definir luta em pé e o verdum deu esticadão pra pra virar campeão com o rafael cordeiro né treinando já na 15 MMA mas isso foi depois de um ponto pra quem não lembra o verdum lutou com o cigano caiu na primeira combinação do cigano né então assim o verdum bom strike que pô bateu o caim velasquez em pé é um verdum bem evoluído que de novo consertou o carro em andamento pode ser o caso do bochecha é isso que eu digo pro pessoal o bochecha vai se frustrar gente o bochecha ele vai ter um choque de realidade ele vai ter um tipo de problema não acham que o bochecha vai ser o rabib do peso pesado que é muito difícil né ainda mais no peso pesado né ainda mais no peso pesado agora frustrou perdeu continua tenta de novo ele tem potencial quando eu digo que é o novo verdum novo minotauro eu tô pensando nisso são caras que bateram caíram voltaram levantaram caíram voltaram e aí num momento né uma categoria que dá pra você chegar bem mais velho também existe essa essa realidade do peso pesado o bochecha tá com 32 anos pode ser que ele vai ser campeão do UFC com 36 37 né não porque o verdum foi campeão com 38 se eu não me engano então é não é achar que ele tem que manter o cartel limpinho e nada acontecer com ele não de repente a cinturão do ano perde luta mais uma ganha vai pro UFC sei lá 5 1 e tal tá num de repente a derrota ensina lições até melhores do que se ele não for tocado até lá né vai atropelando todo mundo não e um outro detalhe que você falou só pra gente acho que fecha o círculo aqui da conversa bem é que essa questão do você falou da frustração e tudo que não adianta pensar que vai ser o rabib até aí eu fiz o adendo que no peso pesado não é assim e eu fiquei pensando aqui no john jones muito do que o john jones é é a mentalidade de invicto dele porque a única derrota que ele tem é uma desqualificação que é ridícula né e será que não é por isso que demorou tanto a migração o medo de não ser mais invicto exatamente porque cara olha o caim velasquez teve uma época que parecia que ia ganhar de todo mundo até não ganhar até disparar perder entendeu é isso não é só no peso pesado via de regra nos esportes combate combate em geral campeões peso pesado de boxe final de carreira filho ladeira abaixo entendeu pancada e pô nocautão é até feio de ver e no mma não é muito diferente então é esse é um ponto importantíssimo da gente ficar atento com o john jones também será que ele se porventura der um merdeira e ele pô der um passo tiver de dar um passo atrás será que ele vai ser o mesmo atleta será que ele vai ser imagina se é logo de cara ele migra e perde a primeira e aí porra já não sou mais o john jones mas entendeu como é que como é que fica isso acho que é um é um ponto importantíssimo isso aí é algo que a gente não tinha falado mas acho que vale muito a pena mencionar vale vale muito pro bochecho acho que claro né que era o assunto que a gente estava falando mas vale puxar esse gancho do john jones também é o john jones é um grande ponto de interrogação é eu sinceramente acho difícil ele chegar atropelando todo mundo a essa altura do campeonato ele pode sair muito bem pode virar campeão mas eu não acho que ele vai virar assim é o maior peso pesado da história tipo tirar o o siril gani não enganou pra nada se a gente for pensar em curto prazo até meados do ano que vem eu ainda acho o siril gani favorito nessa corrida aí tá sendo bem sincero e o bochecho é médio longo prazo né a gente não tá considerando aí 2023 para ele chegar e fazer uma diferença mas tá com uma cara boa é isso meu querido carranos vamos embalar essa conversa aqui quero saber se você tem um abraço da cobrinha e se nesse abraço da cobrinha você me chamar de anão já aviso que será demitido não não vou não vou te chamar de anão mas como eu já tinha adiantado né no início desse podcast é a gente não teve muito eu assisti basicamente a luta do bochecha a luta do dimitro jones que foi a que o dimitro jones dimitro jonson né que foi a que eu fiz o até pesagem muita gente não bateu peso encarrando cara então deixa eu aproveitar muito bom ter citado isso que eu tinha até falado talvez faria uma resenha sobre o assunto mas podcast é o lugar melhor para poder citar isso e rapidamente só tentar expor meu ponto de vista aqui que eu falei que eu tenho opinião meio contra a corrente o joe rogan alguma vez é falaram com ele falou não o ano de championship resolveu o problema das pesagens e aí eu acho que é mais fruto da falta de conhecimento ele viu a manchete não acompanha diariamente o joe rogan tem o maior podcast do mundo tem um trabalho com o fc entendeu não tá lá vendo as coisas não dá pra saber de tudo também não dá pra saber de tudo e aí ele viu a manchete achou legal e pô deu uma opinião embasada sem muito embasamento ficou muito recorrente porque resolveu resolveu a ideia em si é ótima para quem não está muito familiarizado como é que a pesagem do ano eles têm um processo de pesagem e de reidratação então eles controlam o quanto o atleta pesa mesmo em off e o processo de reidratação longa semana então você não pode reidratar muito mais que o limite pré-estabelecido para garantir que ninguém vai fazer um grande corte de peso isso tudo foi feito depois da morte de um atleta chinês que lutava no antipel chip em 2015 teve um processo de corte de peso muito severo ele passou mal foi hospitalizado e acabou falecendo foi uma resposta que eles deram a isso obviamente e o processo de corte de peso a gente sabe que é muito discutido e debatido né é sempre tem essa conversa diariamente e eles fizeram essa proposta a proposta em si não é ruim o problema é um só é a ideia é muito boa na hora de executar é muito mais difícil é a pesagem do ano ela é uma das pesagens menos transparentes que existem a gente sabe-se muito pouco do que acontece eles têm algumas partes como é uma pesagem feita em muitas partes algumas dessas partes que são são gravadas são registradas o que você tem é só uma informação e o ano não é controlado por nenhum órgão externo não tem condição atlética eles se autorregulam então basicamente é o ano olhando o ano e aí cara você cai num problema de conflito de interesse muito claro porque digamos que há um problema numa luta muito importante no caixa que marca sua estreia na amazon prime certo é um evento importante para empresa você vai tirar um atleta da luta porque ele não reidratou um quilo e duzentos e ao invés de ser um quilo por causa de duzentos gramas de reidratação você vai tirar o cara e vai perder a maior luta eu estou dizendo o seguinte você deveria fazer isso sim porque o seu protocolo manda você vai fazer isso não vai entendeu porque você vai tá ferindo você tá ferindo você mesmo né você tá dando um tiro no próprio pé por isso que é importante você ter essas partes que fazem é que cuidam uma da outra né não deixar você ser o juiz o júri o executor porque você abre espaço para esse tipo de decisão que cara é obviamente que não que é complicado mas é compreensível também então é uma ideia ótima que é executada de uma forma que não é então não resolve não não tem a verdade é essa a gente não tem garantia de que de fato se resolveu o problema do corte peso pelo contrário eu tô te falando eu conheço gente que luta que corta peso até hoje é basta você tem meios que dentro desse sistema você mudou as regras do jogo que as pessoas entendem e veem o que vão fazer eu adoraria apresentar uma solução ótima para o problema do corte peso aqui falar vai lutar com o peso tal não sei o que não sei o que mas eu entendo que é muito mais difícil do que isso e outra não é só isso por exemplo esse sistema que eles têm pode funcionar desde que haja uma fiscalização constante recorrente cara e externa e esse é o problema é muito caro quem vai investir 10 milhões de dólares 15 milhões de dólares que às vezes é o 10% faturamento anual 15% faturamento anual para poder resolver o problema ninguém quer entendeu todo mundo quer resolver o problema do corte peso mas ninguém quer gastar a grana que tem igual antidope a gente fala direto dá para poder ter tem passaporte genético existe há muito tempo gente se não foi inventado ontem não faz exame de urina por quê porque que é porque é mais barato sacou então às vezes a questão é um pouco essa é mim pelo menos me parece muito mais uma questão de de relações públicas do que necessariamente algo que tenha uma função prática é aí como eu falei a ideia ótima mas eu não vejo muita função prática a cobrinha é para o chato ou para o joe rogan não entendi não então mas é assim basicamente eu ia mandar para o rasbula né porque ele está fora de controle precisa ser interditado e isso está trazendo prejuízo para você inclusive né ele não sabe ele não sabe mais esse anão eu vou dar cabo desse anão vou botar esse anão numa fogueira para ninguém nunca mais ficar me marcando em vídeo do rasbula e ele está agressivo né carrando ele está fora de controle porra é os soquinhos estão aumentando alguém ele está fora de controle alguém tem que ligar para ele fala assim cara você não conhece o renato não mas está acabando com a vida dele para com isso então fica o abraço da cobre para o rasbula que foi tentar justamente com o shaquille onil pelo amor o shaquille onil ele pega ele enterra ele vai igual bota ele na cesta e antes de eu terminar aqui o fêmur do shaquille onil deve ser o triplo do rasbula né não pô a mão do shaquille onil pesa 3 rasbula e um abraço para o meu chará lucas santos do rio de janeiro comprou os produtos do sexto round mandou mensagem para a gente lá depois que recebeu felizão e disse que gostaria de receber um abraço no podcast abraço aí para o lucas santos valeu renato valeu pessoal um grande abraço a todos lembrando vocês podem escutar no google podcast também no apple podcast e no spotify voltamos semana que vem tchau tchau